Sutra Sagrada, Chuva de Nectar da Verdade, nós estamos entrando lá no capítulo de Deus, mas antes do capítulo de Deus tem uma parte muito importante. As revelações divinas do Acendedor dos Sete Candeiros. Essas revelações divinas, no plural, porque são duas revelações. A primeira é a da grande harmonia, que era a que inicia com o Reconcilia e com todas as coisas da Terra. E a segunda é a chegada da hora, então essa daí é a revelação divina dos Sete Candeiros. Por isso que, um aviso para os dirigentes, quando for anunciado para a leitura da revelação divina da grande harmonia, é para só ler a revelação divina da grande harmonia. E também não há necessidade de ler o título, Revelação Divina dos Sete Candeiros, que é a revelação divina. Revelações divinas dos Sete Candeiros são as duas. Revelações divinas são as duas. A primeira é da grande harmonia. Muitas perguntam o significado dos Sete Candeiros. Então vamos lá. Sim, explica o mestre. Sete está baseado na metodologia, segundo a qual este mundo foi criado em sete dias e representa o todo de tudo, isto é, todos os Sete Candeiros do mundo. Portanto, todas as religiões existentes. Todos os Sete Candeiros, toda a luz, a luz do mundo, que no caso representam todas as igrejas. Não é que significa igreja, não é o nome das igrejas, mas o todo, todas as igrejas. Revelação Divina da Grande Harmonia. Este é um ponto muito importante, muito básico, que às vezes as pessoas passam por cima, leem o decorô, mas não põem em prática. E tem aqueles que falam assim, eu já li sete vezes para o fulano, li dez vezes para o cicrano. Ao invés de fazer a leitura para a pessoa, ela está chateada com alguém, ao invés de fazer sete vezes para a pessoa, porque é melhor praticar a revelação divina da grande harmonia. Reconciliar, reconciliar do fundo do coração. E às vezes a pessoa pensa, eu vou me reconciliar pessoalmente, mas no coração dela, na mente dela, ainda não está com aquela harmonia total. Então o outro fala, não, não quero saber, não, não quero saber. Mas se ela praticar no silêncio, antes de falar com a pessoa, em casa, a oração do perdão, 50, 100, 200 vezes por dia, aí realmente o outro vai captar essas vibrações mentais. E nunca é demais repetir um exemplo que eu considero excelente, daquela senhora que veio aqui na Sede Central, isso foi em 1970 ou 69. E ela era líder de uma religião budista e veio aqui, e ela não era descendente japonesa, não. E veio pedir uma orientação, porque sentia-se muito infeliz com o marido longe de casa, porque haviam se brigado, separado pela décima terceira vez. e aprendeu a fazer a oração do perdão. E começou a fazer, sentiu-se bem, foi fazendo, foi fazendo, foi tirando aqueles ressentimentos, e depois deu uma olhada no relógio, falou, meu Deus, preciso ir para casa, preparar a janta para minha filha. E foi chegando em casa, ela não foi direto para a cozinha, não, foi para a cozinha, mas não foi no fogão. Ela puxou a cadeira da cozinha e continuou fazendo a oração do perdão, porque estava tão bom, e foi fazendo, foi fazendo. E o barulho, escutou um barulho na porta, pensando, minha filha chegou, e nem preparei a janta. Mas, na verdade, o barulho, quando olhou para trás, era o marido. E você por aqui, ele, não sei por quê. Ele falou, não sei por quê. Eu estava no centro da cidade, mas, de repente, me deu uma vontade, uma saudade de você, que eu vim correndo. Por quê? Porque, do outro lado, a esposa estava fazendo a oração do perdão. Então, como as mentes se comunicam, ele estava captando toda aquela vibração de paz e harmonia. Por isso que ele foi ao encontro dela. Então, esse tudo será teu amigo. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. E esta reconciliação é seguir a vontade de Deus. Vontade de Deus não é vontade do ego, como nós temos desejo de alguma coisa. Quando se fala vontade de Deus, significa, é a lei de Deus. É a natureza, é o natural. É viver em harmonia. Cada coisa no seu devido lugar, isto é harmonia. E, com todas as coisas do céu e da terra, aí as pessoas vão entender mais à frente. Agradeça a papai e a mamãe. O agradecimento é uma reconciliação. Aparentemente, a pessoa só pensa no... Mas por que que é? Nós, brasileiros e portugueses, estamos acostumados a falar obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. E não sentimos tanta coisa assim. Mas se voltarmos à origem da palavra obrigado, significa que estou obrigado a retribuir a você aquilo que você fez para mim. Nesse sentido. E o espanhol fala muitas graças. Muitas graças. Muitas graças isso. Por isso, nesse sentido de agradecer, de pensar em retribuir, mas não é só pensar, é importante fazer essa retribuição, é nesse ponto que nós vamos começar a manifestar aquele sentimento de purificação. Então, o perdoar, reconciliar, perdoar é a mesma moeda de uma outra, é outra cara da mesma moeda. Ou seja, o agradecimento, você pega o livro, o livreto da Caderneta de Milagres, e ali diz, o agradecimento é a purificação ativa, dinâmica, e o perdão é uma purificação passiva. Ou seja, é a cara coroa da mesma moeda. Então, quando você... Às vezes a pessoa fala, mas não consigo perdoar a pessoa. Então, vai agradecendo, agradece, 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 que aí você vai amolecendo o coração. E, do outro lado, a pessoa capta da mesma forma esse sentimento de gratidão. Experimente agradecer, 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 você vê que aquele relacionamento que é difícil com algum colega, com alguma pessoa, vai ficando cada vez mais suave. E tão fundamental que mais adiante diz, dentre as pessoas mais importantes são os vossos pais. Essa é uma coisa que intriga muita gente. Por que o meu pai? O que eu tenho a ver com o meu pai? Por que eu tenho que agradecer aquele homem, aquele sujeito, não sei o quê? A minha mãe, que me abandonou. Acontece que você... Nós temos que compreender que a lei do karma, ela não é uma teoria. E muitas pessoas estão juntas novamente porque não se davam bem em uma outra encarnação. E dessa encarnação, vem da mesma família, vem junto para aprender a se harmonizar mesmo. Por isso que aquilo que está no Buscando o Amor dos Pais, o mestre mesmo cita, ligação pais e filhos, são kármicos. Ou seja, as pessoas reencontram-se para que aqueles que ainda não se perdoaram, para aprender a perdoar. Então, este... Quando nós começamos a manifestar esse sentimento de cordialidade, de harmonia, de gratidão para outra pessoa, não vai ter problema. Quem é que prejudica o outro? O inimigo. O amigo não prejudica. Então, tudo será teu amigo. Todas as coisas começam a fluir. Mas quando você mentalmente não está em harmonia com alguém, você que começa a se ferir, você que começa a se machucar, você que começa a ter problema. Porque a mágoa está em você. Ok? Então, nesse sentimento de conflito interno, você que não está em harmonia com tudo e com todos. Todos os seus colegas são seus amigos? Reconcilia-te com todos os colegas da Terra. Você está em harmonia com tudo e com todos? Realmente? Colegas? Tem cada situação que, às vezes, você olha, por exemplo, na internet, está lá uma definição de colegas. Algumas falam que colegas é amigo. Não é nem sempre. É verdade? Colega, vem do latim colega com dois R's. Parceiro de trabalho. E se forma com, mas legere. Legere é igual eleger, escolher, definir. Então, a ideia é a pessoa escolher alguém que vai trabalhar junto. Então, vamos trabalhar juntos, você vai morar. Então, colega nesse sentido. Mas nem sempre está junto, nem sempre você escolhe. Então, colega hoje virou o quê? Pessoa que está ao seu lado, no trabalho. Ele é um colega. Mas nem sempre o colega é amigo. Às vezes, o colega é colega. Só bom dia, boa tarde e acabou. Mas tem alguns, não, que são, além de colegas, são amigos também. O amigo, origem de amistad. Em espanhol fala amistad. Amizade. Daquele idioma. Amizade, amistad. E vem do latim, amicitia. Amizade, amigos. Então, amigo é aquele que já tem uma aproximação maior do que aquele colega. Ou seja, nem todo amigo é colega, nem todo colega é amigo. Certo? Sim, não é? Nem todos são amigos. Por esse fato que quando a pessoa é colega e amigo, e muitas vezes, é muito comum na empresa, colegas se tornam grandes amigos e depois passam a ser compadre, ou então até casam entre os colegas. Reconcilia-te. Reconcilia-te. Reconcilia-te é restituir a paz. Essa definição eu achei muito bonita. É restituir a paz. Ou as boas relações perdidas. É voltar a reatar aquelas boas relações que eram, que estão perdidas. Estabelecer acordo entre, estabelecer um acordo. É congraçar. Estabelecer um acordo. Na verdade, vamos estabelecer um acordo. Está bom, eu faço a minha parte, você faz a sua. Em outras palavras, E eu não vou fazer tudo o que eu quero fazer. Eu vou anular meu egginho, você também anula o seu egginho. Como aquele caso daquela senhora de São Caetano, que a filha tinha os dois pés voltados para dentro. E eu tinha menino até três anos. Era usar o aparelho ortopédico, mas o aparelho ortopédico não estava fazendo efeito de colocar as pernas na posição normal. Então, eu falei para a mãe, as pernas simbolizam pais e antepassados. Se a perna esquerda está para dentro, e a perna direita também está para dentro, significa direita a mulher, esquerda o homem, e também estão assim. Um está bisbilhotando somente o defeito do outro e não estão em harmonia, não estão cada um no seu devido lugar. Deve estar igual trilho, paralelo, sem se chocar. O H, a harmonia se escreve com a letra H, são duas retas paralelas que não se chocam. O trilho também. O trem anda quando eles estão em paralelo e não se chocam, não se cruzam. E da mesma forma, quando existe aquela harmonia, significa que existe progresso, porque existe ordem, cada um está no seu devido lugar. Essa palavra ordem é muito interessante. O mestre fala, o mundo absoluto de Deus, o mundo celestial, o mundo, o reino de Deus, é muito, 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 muito bonito, que não dá para descrever na linguagem da face da Terra, porque cada coisa está no seu devido lugar. Não há quem lese o próximo, não existe bagunça, não existe desarmonia, não existe desonestidade, não existe nada de errado lá. Cada coisa está no seu devido lugar. Reconciliar é restituir a graça divina. Olha que bonito. Restituir a graça divina. Então, a reverração divina é a da grande harmonia. Ali diz, ser tolerante. Tolerante é dizer algo ou alguém que tolera, que aguenta, que suporta. Na hora que suporta, a pessoa está... Mas tem que aguentar o sujeito. Então, ela por dentro não está em harmonia com o outro. Está suportando, está tolerando. Ser tolerante é ser condescendente. O que é condescendente? Que está disposto ou tende a ceder à vontade do outro. Então, é aquele que finge que está tudo bem só para satisfazer a vontade do outro. Igual está um garotinho dando trabalho para um homem, para o pai, e o homem falou, calma, Hernani, calma, Hernani. Aí o garotinho aprontando, aprontando, calma, Hernani, calma, Hernani. Aí o homem passou, falou, seu filho é um Hernani? Falou, não, eu que sou o Hernani. Calma. Eu que sou o Hernani. Então, condescendente é um pouco mais que tolerante, mas aquele também que não está em total harmonia. Total harmonia, 100%. E, às vezes, a pessoa não percebe que ela guarda ainda lá no inconsciente algum cantinho, algum ressentimento. Eu citei esse caso lá em... Isso aconteceu em 1977, por aí, em São Bernardo do Campo. E aí, quando faz uns quatro anos, cinco anos, fiz o seminário da luz em São Bernardo, e contei esse caso, de uma senhora que era... Falou, olha, eu estou com problema renal, e... nos dois rins, estou com cálculo renal, eu falei, a senhora tem mágoa do seu marido. Ela falou, não, não tem. Tem mágoa assim. Não, não tem. Tem. Às vezes, alguma coisa acontece que a senhora fica tolerando, suportando, aguentando. Não, o senhor está enganado. O senhor está enganado. Eu faço tudo o que o senhor falar, mas eu não tenho mágoa do meu marido, não. Mas, então, às vezes, ele deixa a toalha no chão, o chão sai do banho, deixa tudo molhado. Não, o senhor está enganado. Mas o que o senhor fala, eu vou fazer. Sabe? Teimando, não. História do piohento, já contei do piohento, não é? Piohento. Então, a história do piohento. Quem não conhece a história do piohento, é que o marido ficava aborrecido com a mulher, que chamava de piohento, piohento, e ele perdeu a... Um dia falou, qualquer dia, eu vou te amarrar, vou te jogar, amarrar as suas pedras, vou jogar no rio. É piohento, piohento. Ele perdeu a paciência e jogou no rio. E ela começou a afundar, e ela disse, piohento. Aí dizia que sobe umas três vezes, piohento. E na última vez que estava afundando, já não dava mais para falar, só você vê a mãozinha dela. Matando os piohos. Então, eu contei esse caso. E depois, no final, eu disse, meia dar uso, olha, passado 40 anos, mais ou menos, aí uma senhora vem assim, é, professor, eu era teimosa, o senhor falou de mim. Eu fiquei contente, porque essa senhora ainda estava, ainda firme na seite ou não ia. E depois, ela falou, tá bom, eu fiz 40 vezes por direção do perdão para o marido. E, de repente, os cálculos, as pedras do rim saíram sem sofrimento, sem dor, sem remédio, sem nada. E, oito dias depois, ela fez o relato. Falei, eu pensava que não tivesse mágoa do meu marido, mas, quando eu comecei a praticar, aquelas pedras, aqueles cálculos saíram naturalmente. Por isso, quem tem problema renal, problema de bexiga, problema nos órgãos pares, pulmões, muitas vezes é cônjuge, ressentimento do cônjuge. Cirurgia no ovário também é outra, nesse caso, uma mulher também é outra, pioienta. Era da Bahia, era de Itamaraju. Essa senhora hoje já está numa espiritual, se não me engano. Então, ela disse que fez uma cirurgia, e onde foi feito os pontos, quando fechava um lado, abriu um buraco, tamanho de uma bola de ping-pong. Aí, quando fechava, abriu o outro, fechava um, abriu o outro. Eu falei, a senhora fez a cirurgia do que? Ela falou, do ovário. Eu falei, a senhora tem mágoa do seu marido. Ele falou, não, não tenho, não. Ele me domou muito bem com o meu marido. A senhora tem mágoa do seu marido. Não, não tenho. Tem, não tem, tem, não tem. Eu falei, meu Deus, vou ficar até quando conversando com a mulher que tem ou não tem. Eu falei, é o seguinte, vamos fazer um trato. Nesse trato, só a senhora que vai levar vantagem. Só a senhora. A senhora vai praticar 50 vezes por direção do perdão para o seu marido durante um mês. E se não melhorar, eu te dou 500 dólares. Se a senhora ficar curada, não precisa dar nem um centavo. Então, na verdade, não é aposta. É um desafio que eu estou jogando para a senhora. Eu falei, está bom. Estou bom. 500 dólares? Eu vou, está bom, vale a pena. Então, eu vou ganhar 500 dólares para o senhor Amiazaki, ela falava. Segundo dia, eu fui entrar no banho. Eu vou ganhar 500 dólares para o senhor Amiazaki. Terceiro dia, vou ganhar com o doido. Então, assim, está tudo fechadinho. Então, ela falou, eu pensava que não tivesse mágoa do meu marido. Então, tem coisas que estão lá, adormecidas, escondidas, como diz o mestre, entre aspas, num cantinho lá do inconsciente. Por que elas sofreram com esses problemas? Porque estava lá e aquilo ainda vibrava dentro dela, aquela mágoa, aquele ressentimento. Fica vibrando. Da mesma forma, pessoas que perguntam, por que tem certas pessoas que sofrem do mal de Parkinson? Almo fica tremendo. O mestre diz, problemas como a dança de São Vito, tremor, muitas vezes são ira, raiva, que a pessoa reprimiu, ai que raiva que dá, ai que raiva que dá. Só que ela reprimiu, segurou, não soltou, o consciente pode esquecer. Mas o inconsciente está lá, está com aquele sentimento ainda. Ou seja, revendo a descrição do ódio que eu coloquei no livro Conquista da Felicidade com o Amor, segundo o dicionário de psicologia. Dois dicionários de psicologia. Sentimento de forte aversão, aversão que fica interiorizada na pessoa e aquilo fica na pessoa, enquanto ela não descarregar, enquanto ela não eliminar aquele sentimento. E como é que nós podemos eliminar esse sentimento? Através do perdão. Isso se chama purificação. E quando o pessoal vai perdoando, agradecendo a pessoa, isso vai sendo eliminado. E, então, Pedro, aproximando-se de Cristo, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu o hei de perdoar? O pessoal fica lá aprontando, me xingando, e eu passando nervoso. Até quantas vezes? Eu perdoando sete vezes está bom? O que Cristo falou? Todo mundo sabe, não é? Não digo sete, mas setenta vezes sete. E por que Cristo disse setenta vezes sete? Porque a sabedoria de Cristo, ele sabia distinguir claramente o que é consciente e o que é subconsciente. E que a mágoa, o ressentimento, o ódio, está no inconsciente, lá no subconsciente da pessoa. Então, não é pensar sete vezes, eu te perdoei que vai apagar, não. Da mesma forma, gravou no subconsciente? Através de repetidas vezes. Tabuada nós repetimos, repetindo, 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 conseguiu gravar. E também para sair, é o mesmo processo. Repetindo, 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 perdoando, perdoando, aí é que vai sair aquele ressentimento. Então, por isso que perdoar não é uma coisa tão racional assim. Ah, tabu, eu vou falar o que eu perdoei. Não adianta só falar. Se o coração não está com aquele sentimento puro, 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 puro. Ou seja, puro daquele ressentimento, daquele ódio, daquela mágoa. Ok? Aqui tem o relato dos Estados Unidos. Os brasileiros que moram lá já começam a misturar inglês com português. Dia, profeitor. Desculpe não ter escrito antes, mas já na semana passada tivemos um relato muito lindo de uma adepta referente à oração do perdão. Ela está fazendo a risca 150 vezes por dia. Às vezes até mais. E oração para os antepassados. Olha, isso que é... Por isso que Deus ajuda quem se ajuda. Veja esse relato maravilhoso. Como trabalha cedo, levanta às 5 da manhã para fazer o culto e começa a oração de perdão para o marido e filhos que estão no Brasil. Então, a mulher que foi para lá para batalhar, para ajudar a família e foi sozinha. Com uma semana de oração, o marido já mudou de atitude. Ele que nem pensava em vir para cá, que não pensava nem em ir para os Estados Unidos, já disse que quer ir para ajudá-la. E os filhos que viviam em desarmonia com o pai mudaram a atitude e estão tratando o pai de forma maravilhosa. ela está encantada com a prática, muito feliz por ver que funciona mesmo. Então, veja aquilo que as mentes se comunicam. A esposa fazendo a oração do perdão 150 vezes por dia e o marido aqui no Brasil. Por isso que aquilo que nós estudamos, na verdade, da vida, volume 1. Lembra que o mestre falou que a cura não é? É metafísica as curas que ocorrem na seite. E que as curas da imposição da mão é uma cura animal. Lembra que está, na verdade, devido ao volume 1? E que na seite ou não é? Porque a pessoa que quer fazer a cura através da imposição da mão, isso só pode ser possível se a pessoa estiver perto dela. Se a pessoa está aqui e o outro está lá no interior de São Paulo, o outro está na Bahia, o outro está nos Estados Unidos, não vai alcançar lá. Porque é uma energia animal. É uma energia prana. É um biomagnetismo animal. Mas a mentalização não tem distância. Mesmo que ela esteja em outro planeta, a pessoa vai captar. Então, ela praticando a oração do perdão lá dos Estados Unidos para o marido que estava aqui, ele, que ele não queria saber de ir para os Estados Unidos, mudou de ideia e falou eu vou para lá também para ajudar a esposa. E também, ela praticando para os filhos e o marido, aquela família que estava desunida, brigada um com o outro, se harmonizou. Então, é o resultado da prática constante. Aqui o outro. O que, veja, no caso da reconcilia-te com todas as coisas da Terra, a reconciliação, ela é muito importante para muitas coisas. Muitas coisas. O resultado começa aquilo que Cristo disse. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O resto. Buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E o reino de Deus não é rezar. É harmonia. É amor. O resto vem de acréscimo. Então, muitas pessoas não prosperam porque ela não está em harmonia com tudo e com todos. Não está em harmonia com tudo e com todos. Ou manifesta problemas de saúde, problemas de financeiro, outras coisas a mais. Então, aqui está um relato de uma empresária. Enquanto não perdoei meu ex-sócio, minha empresa não prosperou. Quando consegui perdoar meu ex-sócio, ele tinha dado muito prejuízo à empresa, cumprimentei-o normalmente, depois que ela perdoou do fundo do coração, cumprimentei-o normalmente e passei a agradecer em pensamento tudo o que aprendi com ele. Então, ela viu o lado bom. Está certo que ele não foi muito honesto, mas, por outro lado, é como se ela tivesse pago a ele o que aprendeu com ele. Então, ela olhou desse lado. Logo depois, apareceu um outro colaborador quando ela perdoou o ex-sócio. Aí apareceu um outro colaborador que se tornou um bom parceiro, trouxe seus conhecimentos e seu trabalho. Trouxe também um investidor que colocou dinheiro nos negócios para a empresa prosperar. Hoje, esse parceiro que surgiu no momento certo, com vontade de colaborar e prosperar, já se tornou meu novo sócio. Muito obrigado. O perdão e agradecimento me ajudou a superar as dificuldades e me indicou o caminho da prosperidade. Madalena Diniz. Desamunia conjugal também pode causar o quê? Problemas financeiros. Conforme vimos esse caso, com a harmonização, ela encontrou a prosperidade. E está no livro Lições para o Cotidiano. Quem está assistindo pela primeira vez, segunda vez, quem ainda não conhece a Itionê, marque o nome do livro. Você pode pedir pela internet. É um livro fantástico, muito bonito. Eu indico muito esse livro. E aí consta o caso de um militar que é oficial da marinha japonesa. Apesar de ser formado oficialmente pela Escola de Engenharia Naval, ele continuava sempre no mesmo posto de segundo-tenente, sem qualquer promoção, há mais de 10 anos. Por quê? Porque estava sempre brigando com a esposa. E sempre com aquele mau humor da esposa, ele deixava o irritado, chateado, ele sempre doente também, problema com a saúde, os filhos com a saúde, problema de saúde também. É porque ele vivia em desentendimento com a esposa. Isso é o rapaz na 26. E mais adiante, antes ele era bravo, chegou a bater na esposa. E depois ouviu uma palestra da professora Akihara, ele se emocionou muito e se arrependeu, falou, muita coisa errada que eu fiz. Meu Deus, já estava errado. Ele voltou para casa e procurou como um gaúcho de bajé que não quer chorar na frente da esposa. Ele não conseguia. E ficou virado do outro lado e começando pedindo desculpa para a esposa, chorando, soluçando. Eu acredito que a esposa deva ter ouvido o marido chorar. De manhã ele acordou subitamente e ouviu o choro da esposa. Aí ele perguntou, o que que há? E a esposa falou, você não tem culpa, o culpado sou eu, a esposa falando para ele. E ele falou, não, eu sou culpado. Não, eu sou culpado. Meia culpa. Os dois assumindo a culpa, ao invés de acusar o outro, falou, não, eu também sou culpado. Aí se abraçaram, choraram, abraçaram. E o que aconteceu o quê? Como causa dessa harmonia. Antes, por causa da desarmonia, havia também problema de doença do filho. E o filho era um campeão mundial de molhar a cama, com seus já grandinhos, 16 anos. Nesse ínter, ele levantou o filho do casal há 16 anos. Esse rapaz era um costumeiro molhador de cama e desde seu nascimento até essa data não deixaram um só dia de fazer. O casal só podia imaginar que, como de costume, a cama estivesse inundada. Entretanto, a cama estava bem seca. É normal os filhos que, quando os pais estão em desarmonia, os filhos molham a cama ou estão sempre doentes. É normal. Então, a tristeza do casal faz com que o filho chore, chore por baixo e fica molhando a cama. Então, isso é... Fala, a criança está molhando a cama, os pais não estão em harmonia. Não estão em harmonia, com certeza. E reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quem não consegue perdoar, entenda isso daqui, olha. Frase do Agacha. Lembra aquele iluminado Agacha que viveu a última encarnação há sete mil anos, nunca mais se reencarnou? Não se envolva com mal e com lutas. Procure meditar sobre a lei da causa e efeito. Ao invés de ficar... Por que isso? Porque aquilo que eu sou vítima, não sei o quê. Medite sobre a causa e efeito. Entenda. Entenda o que é causa e efeito. Procure entender que age no seu íntimo e ao seu redor. Afaste o mal com a harmonia. Afaste o mal com a harmonia. E o budismo fala que o karma é igual a uma roda. Está vendo a roda aí? A roda, olha lá. Está vendo aquela marquinha? Que ele é um cocôzinho do cachorro. Passou em cima. A roda andando. Agora está lá. Lá do lado da esquerda. Andando. A marquinha ficou lá em cima. Depois ficou lá. Continuou rodando. Continuou para ficar lá. E novamente ele encosta no chão. Aqui é um ponto que... Por isso que as pessoas muitas vezes não entendem o que significa que o karma é igual a uma roda. Ele encostou em um ponto outra vez aqui. E ficou uma marquinha. Uma marquinha cuja marca iniciou lá. Lá no primeirão. Ficou uma marquinha aqui. Por quê? De onde veio essa marca? De onde veio? Não veio. Veio de lá. Lá do primeirão. Ou seja, nasceu aqui. Aquilo que você fez ali, você colheu aqui. Você fez coisa boa lá, você vai colher coisa boa aqui. Fez coisa errada lá, vai colher coisa errada aqui. Plantou, colheu. Ação, reação. Então, é o karma. Às vezes a pessoa... Coitadinha, uma criança, estou inocente. É karma. Tudo isso é karma. Então, na realidade, Deus não criou causa e efeito para castigar ninguém, mas para as pessoas terem responsabilidade dos seus pensamentos, dos seus atos e das suas fadas, o que ela vai falar. Então, ela tem que ter responsabilidade, porque se falar qualquer coisa, fizer qualquer coisa de forma irresponsável, agir de forma errada, vai colher depois tudo o que ela plantou. é assim ao karma. Está certo? Então, não é teoria. Nós somos regidos pela lei do karma. 50% do destino da pessoa depende da lei do karma que nós fazemos a todo instante, cada segundo, a cada instante. Por isso que caridade é bom sempre fazer, porque você está plantando uma semente boa. Caridade é sempre bom fazer que depois vem a colheita. Ok? Muito obrigado. Por hoje encerramos. Legenda Adriana Zanotto